Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sei que tá um pouquinho atrasado em relação à notícia, mas não posso deixar de contar pra vocês os novos jogos anunciados para o Xbox Game Pass nesse comecinho do mês de novembro. Os jogos são, a partir do dia 2 de novembro, para PC, Minecraft, Java & Bedrock Edition. Também no dia 2 teremos o Unpacking, Cloud Console e PC. No dia 4 teremos It's Take 2, aquela aventura co-op lançada pela EA, totalmente em português. Agora você vai poder chamar um amigo pra jogar com você e vai ser bem bacana porque o joguinho é 1000G e é muito divertido. Teremos também no dia 4, Kill It Fire, Cloud Console e PC. Lembrando que It's Take 2 também terá Cloud e Console e PC. Olha que legal, hein? No dia 9, Futebol Manager 2022 pra PC. E no mesmo dia 9, Futebol Manager 2022 Xbox Edition. No mesmo dia 9 teremos o poderoso Forza Horizon 5. É uma semana que estaremos ocupados, né? Em Day 1, Cloud Console e PC. E no dia 11 teremos GTA San Andreas The Definitive Edition para console. E finalizando, One Step From Eden no dia 11 de novembro. Lembrando que também como entram jogos, também saem jogos. No dia 15 de novembro sairão Faram Fantasy 8 HD, console e PC, Planet Custer, console e PC, Star Renegades, console e cloud e PC, Streets of Rogue, console e cloud e PC, The Guardians Between, esse é 1000G, corre pra fazer, Cloud, console e PC e River City Girls, cloud, console e PC. Que listinha bacana, hein, cara? Pelo GTA, pelo It's Take 2, pelo Forza Horizon. Vai ser um mês muito bacana. Muita gente vai estar ocupada aí com Game Pass. Nem vai lembrar dos jogos da Gold. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Até a próxima notícia. Valeu, falou, fui!